Música Olá galera, pessoal ligado a Dicas de Pescas Aqui o canal Dicas de Pescas, além de dicas pescarias Também é veículo de formação para vocês Pessoal, é o seguinte Eu estou com um aviso muito importante aí Do nosso amigo Wagner Ataíde Mais conhecido como Xexé, o pescador aqui de Cubatão e região Ele teve na Capitania dos Portos Para regularizar a situação do barco de pesca dele E lá ele já ficou sabendo que vai ter uma fiscalização Intensiva aqui no nosso bairro, na nossa região Então é um aviso para o pessoal Quem tiver com a sua carteira de pesca amadora vencida Com o barco vencido será multado Então o pessoal está na água É um aviso para todo mundo É um alerta, para todo mundo ficar ciente Que além de segurança Que a gente vai ter aqui no bairro A gente também vai ter a fiscalização Para saber como é que anda a documentação Dos pescadores, ok? Então se mantenha atualizado Com os seus documentos em dia Da sua embarcação também Para não ter problema com a fiscalização Da Capitania dos Portos Então fica aí o meu aviso Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal Curtir a nossa página do Facebook Baixar o aplicativo aí Para você ter sempre dicas de pescas na mão E curtir o nosso blog aí RivaldoRibas.blogspot.com.br Um azeio, valeu Um abraço pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau